olá galera do youtube nós aqui de novo mostrando pra vocês como reciclar pneu de trator reaproveitando para fazer coxo de coxo de gado aqui ó mostrar pra vocês de perto aqui como é que eu fiz aqui isso aqui foi feita bem antes de eu fazer vídeo então estou filmando pra vocês aqui como é que é uma coisa interessante que poucos têm né a gente vai fazer a base de concreto né cortar o pneu de trator no meio costurar em volta e colocar ele em cima tem mais três aqui ó a galinhada tá vindo aí pode fazer uma casinha em cima também daquele estilo ali ó se queria mostrar aqui de perto aí galera gostou dá um joia pra nós até no outro vídeo tá vindo aí e aí e aí e aí Obrigado.